Hoje eu vou contar a história de um oficial da Força Aérea Real, que durante sua folga desapareceu após sair sozinho de uma balada na Inglaterra. Um mistério permaneceu durante anos, afinal o que de fato aconteceu com Corey McGee? Ele foi de carro até lá e estacionou próximo da balada. Naquela noite o Corey começou a beber bastante e por isso, por volta da 1 da manhã, o segurança da balada pediu para que ele se retirasse do local. Ele não estava fazendo nada demais, mas mesmo assim o segurança achou que ele estava bêbado demais para ficar lá. Ele concordou que era melhor ir embora e então ele saiu sozinho da balada. Então na madrugada do dia 24 de setembro, ele saiu da balada a pé. Ele foi visto dormindo na porta de uma loja e às 3h25 da manhã ele foi visto pela última vez entrando na rua Brent Goville. Era uma rua sem saída, conhecida como Ferradura, por causa do formato que ela fazia. As portas de saída das lojas da avenida principal da cidade dava para aquela rua. Então lá ficavam várias lixeiras dessas lojas e uma câmera filmou ele entrando nessa rua. Essa foi a última vez que Corey foi visto, nenhuma câmera filmou ele saindo daquele beco. E aí